Ferro, na verdade são duas que ele tá pedindo pra gente já faz tempo, só que ele tá pedindo a do Hulk. Gente, como é difícil achar, e a gente já rodou o centro todo procurando essa blusa, essa camisa do Hulk, e a gente não encontra, e na verdade nem a doada de ferro a gente não encontra. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer! Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. A gente nunca fez, é a primeira vez, a gente, né? O Giovanni, é a primeira vez... Agora quem é que vai tirar daqui? Eu não vou. A cara dele. Vai, amor. Um, dois, e... Olá, galera linda de bonita aqui do meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Amy Navarro, e seja bem-vindo a mais um vídeo. Assim tá bom, meu amor? Dá pra você assistir assim? Então tá bom, vou falar baixinho, tá bom? Pergunta pro pessoal se eles estão escutando a mamãe assim. Eu escuto a mamãe assim? Sim! Então eu tô assistindo. Tá bom! Fala oi pro pessoal, então. Você é da escola? Oi? Você é da escola. Você é da escola? Você é da escola. Eu acho que tem bastante amigo aqui, né? Sim. Que vai na escolinha, né? Sim. Só que ainda não tá tendo aula, só tá tendo aula online, né? Sim. Lá no Zoom. Sim. Né? Lá no Zoom. Por que você tá querendo ir pra escola? Não. Ué? Vamos pra escola? Não. Vamos pra escola? Não, né? Agora não pode, né? Sim. Agora a escola é aqui em casa. Sim. Não é mesmo? Sim. Sim? Sim. Ué? Gente, como é que vocês passaram aí o final de semana, o dia dos pais de vocês? Como é que foi? Aqui foi tudo bem, graças a Deus. Olha que lindo. Vem gravata pros amigos. Essa gravata que você ganhou, ó. Pode ser alguém lá na minha igreja. É pra ti e eu só cantar. É pra você cantar? Não, é pra ti e eu só cantar. Você cantou pro papai lá na igreja? Não. Do dia dos pais? Não. Você só ficou parado, né? É, meu sorriso. Ah, você ficou parado dando sorriso? Como? Até quebrou os dentes. Nossa! Quebrou os dentes tanto que você sorriu? Não. Quebrou os dentes do meu pereito. Ah, não quebrou o dente do meu pereito, não. Você mordeu o pereito com o dente. Daí quebrou o pereito. Foi isso? Não. Eu acho que foi isso. Foi isso mesmo? Ah. Deixa eu ver. Quebrou o pereito. Ah, mas já comeu, né? Nossa, que bocão. Deixa eu ver. Meu Deus! Tá quebrado. O quê? O dente. Não, mamãe falou que se morder, quebra o dente. Mas não quebrou, né? Só quebrou o pereito. O dente ainda não quebrou. Nem vai quebrar, porque agora você aprendeu, né? Sim. Sim. Gente, então, nosso final de semana foi muito bom. E hoje nós estamos aqui aprontando um pouquinho. E nós vamos mostrar pra vocês a nossa arte. E é uma arte mesmo, gente. Só que é uma arte muito legal. E a gente vai mostrar pra vocês. Tem uma coisa que o Arthur tá pedindo pra gente já faz tempo. Que é uma blusa, gente. Do Hulk. Não, Dome de Ferro. Dome de Ferro? Mas agora a primeira é do Hulk, porque foi o que você pediu primeiro. Não. Pode ser? É o Hulk que o pai tá fazendo. É o Hulk que o pai tá fazendo. Vai ter que ser na próxima, então. Pode ser? Pode ser hoje. Pode ser hoje? Então tem que ser depois dessa. Pode ser? Sim. Porque tem que ser uma de cada vez. Eu quero tomar banho. O que? Eu quero tomar banho. Você quer tomar banho? Não. Por quê? Você tá pedido? Por quê? Deixa eu ver essa gravata. Como que fica? Fie a cabeça aí. Ajuda a mamãe, que a mamãe tá segurando o celular. Nossa! Eu já tava em beijo. Assim que você ficou? Ontem? Mas você dançou? Não. Eu tava... Não sorri. Ah, você tava assim? Sim. Como? Tirar. Muito bem, pessoal. Nossa! Muito bem. Agora ele já quer uma do Homem de Ferro. Na verdade, são duas que ele tá pedindo pra gente já faz tempo. Só que ele tá pedindo a do Hulk. Gente, como é difícil achar. E a gente já rodou o centro todo procurando essa blusa, essa camisa do Hulk. E a gente não encontra. E na verdade, nem o do Homem de Ferro a gente não encontra. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer! E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. A gente nunca fez. É a primeira vez, a gente, né? O Giovanni. É a primeira vez. Então, a gente vai fazer junto com vocês pra ver se dá certo. Pra ver se dá certo. O que que tá acontecendo? Nossa! Olha isso, gente! Vamos lá, então? Gente, então, o Giovanni já tá aqui fazendo a arte. E como eu falei pra vocês, a gente nunca fez. É a primeira vez. É a roupa de ferro. Ué, não é arte? Não. É arte. É arte, minha vida. É a blusa. Isso! Só que tem que fazer a arte primeiro, pra depois passar pra camisa, não é verdade? Não é brusa. Eu vou mostrar aqui pra vocês, pra vocês verem como que ele tá fazendo tudo assim, certinho, desenho, pra vocês ficarem por dentro de tudo. Pra hora que a gente for passar mesmo, fazer na camisa mesmo, pra gente ver se vai dar certo! Então, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui na tela do computador como que a gente tá fazendo tudo. Quer dizer, a gente, eu não tô fazendo nada, né? O que tá fazendo tudo é o Giovanni. Mas vamos lá. Desconsidera essa parte. Vamos lá, amor. Explica aí. Então, a princípio, eu peguei aqui a imagem da internet, né? Escolhi uma imagem bem legal aqui pra gente montar a arte. E, como a Amy falou, a gente tava procurando, é difícil achar. E aí, a gente acabou pegando essa imagem. Ele queria abastecer essa camiseta do Hulk, do Homem de Ferro. E aí, eu comecei fazendo a do Hulk. Vou começar fazendo a do Hulk, e aí, a próxima, a gente fazer do Homem de Ferro. É, porque ele já tá pedindo a cara dele lá. Vai fazer o Hulk primeiro, tá? Bem bonito. Aí, eu peguei essa imagem aqui, bem legal aqui, do Hulk. Isso, isso, meu filho. Aí, eu joguei no Core Draw aqui. Muito legal, amor. Ele vai amar. Aí, assim, a gente tá fazendo um trabalho aqui, né? Um pouco, eu tô falando que demora, mas é que é chato mesmo o Core Draw. E eu, como não tenho muita prática e tal, tô aprendendo na raça. Não dá certo. Aí, tô... Então, tem que ir pesquisando, aprendendo e fazendo, mas tá ficando legal. Então, eu peguei essa imagem da internet, tirei a... Você tá bem vivo, olha que lindo. É, isso que eu gostei dessa imagem. Olha esse fundo aqui, gente, que lindo. Vai ficar bem legal as camisetas. E aí, eu tirei essa... Já quero uma. Não do Hulk, né? Mas eu já quero uma. Tirei a imagem, joguei no Core Draw. Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui já tá no Core Draw. E aí, eu ranquei o fundo dela, né? Tirei o fundo. E agora, a gente tá finalizando aqui. Aí, aqui, a gente fez um negócio aqui pra ficar legal. Eu tinha visto aqui. Aqui, como é o Incrível Hulk, aí eu coloquei o nome do Arthur, né? O Incrível Arthur. Ai, ele é incrível mesmo. Deixa eu fechar um pouquinho aqui pra vocês verem. Nossa, que massa, irmão. Dá pra ser um pouquinho aqui, acho que... Caramba, que legal. Nossa, muito 10. Muito 10. Aí, vamos acabar de... Já tá acabando de fazer a edição aqui, acertando algum detalhezinho. E aí, a gente já vai pra impressora. E vamos imprimir a arte. Daqui a pouquinho, a gente já vai estar estampando na camiseta ali. Ai, gente. Se der certo, eu já quero várias já. Vai fazer pra mim, amor? Várias? Eu vou mandar a Peppa Pig. Ai, eu vou mandar a Peppa Pig. Eu uso, não tem problema. Eu quero mandar a Minnie, amor. A Minnie? É. Tem que ser meio grandinha, né? Ah, não tem problema. Eu gosto. Ó, pra mim... Filho, pra mim da Minnie e pra você do Mickey. O que você acha? Aê! Olha, ele vira até cambalhota. Meu Deus do céu, Jesus. Vira até cambalhota. Ó, ó. Gente, agora o Arthur aprendeu a fazer isso. Ele fica fazendo isso e... Meu coração... Meu Deus. Meu coração... Aprendeu com a Vitória. Aprendeu com a Vitória. Mas meu coração, filho. Meu Deus do céu. Jesus amado. E aí, amor? Falta pouco? Falta pouco. Tá acabando aqui. Vem acabando a edição, né? Porque eu tô ansiosa. Tô acabando a edição. Agora só vai ficar o... Só pra imprimir e depois a gente levará pra prensa. Ai, que legal. Tomara que dê certo, né? Porque toda essa felicidade... Toda essa felicidade vai ter que dar certo, amor. Vai, vai dar. Olha aqui, quem já veio aqui ver. O que que o papai tá fazendo lá? O Homem de Ferro. O Homem de Ferro? Não, a blusa do Homem de Ferro. Você também quer a blusa do Homem de Ferro? Mas o que que é esse aqui? O papai vai fazer pra você também ir do Homem de Ferro, tá bom? Que a gente também não achou, né, filho? Então fala pro pessoal. Primeiro nós vamos fazer a do... Qual o que nós vamos fazer primeiro? Fala pro pessoal. Isso. Do Hulk? E tá ficando bonito? Deixa eu ver. Você tá gostando? Não pode mexer, minha vida. Papai, socorro! Não pode mexer lá, senão perde tudo. Filho, você apertou alguma coisa. Cadê o Hulk? Sumiu. Papai, o Hulk sumiu. E agora? Não tem mais Hulk. Você apertou lá, filho. Perdeu o Hulk. A cara dele. Perdeu o Hulk. Não tem mais Hulk. Ah! E agora? Não tem mais Hulk. O que que aconteceu? Pergunta pro papai se perdeu o Hulk. Pergunta pro papai se perdeu o Hulk. Perdeu o Hulk, papai? É, tudo isso aí. Gente. A gente sumiu de verdade. O Hulk e o Giovanni tá procurando aqui. Que o Arthur apertou alguma coisa. E a gente não sabe onde foi parar. Ai, amor. Tomara que você ache. Ei, Arthur Miguel. E agora? Se for fazer outro, vai demorar, hein? Ah, mas deve estar em algum lugar, né, amor? Acho melhor a gente sair correndo, filho. O que que você acha da minha ideia? Eu acho melhor a gente correr. Eu acho melhor a gente correr de verdade. Acho que é melhor você correr. É, corre, corre, filho. Você pegou minha arte. Achou! Não, não aperta. Não, não. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Volta lá assistir o Pocoyo. Vai lá assistir o Pocoyo. Enquanto o pai dormindo. Só ele vai ter um infarto. Galera, já estamos aqui imprimindo no papel. A arte no papel. E do papel, a gente vai passar pra camisa. Ele já tá aqui imprimindo, ó. Olha lá a ansiedade da criança. Já tá até com a camisa. Que foi? Já tá pronto? Tá bonita? Tá bonita assim? Eeei! Como é que o Hulk faz? Como é que o Hulk faz? Nossa! É o Hulk destruidor. Tá saindo! Que rufem os camores. Ó, tá vindo, filho. O Hulk. O Hulk tá vindo. Vamos contar pra ele sair? Uh! Uh! Ah! Sai! Hei! Sai! Você quer ver? Ó. O que você achou? Uhum. Pergunta pro pessoal. Vocês gostaram? Eu falei com a mão. Tá molhado. Não? Pergunta pros amigos. Vocês gostaram? Pergunta se gostou. Vocês gostaram? Aqui tá fraquinho, porque ainda vai ser estampado, né? Vamos lá agora colocar na roupa? Pra ficar bonito? Com a roupa do Hulk? É! Então mostra como que o Hulk faz. Agora, ó. Mostra com o Hulk faz. Já temos uma camiseta. Um! Assim, ó. Temos uma camisa e temos uma arte. E aí, papai? Agora a gente vai juntar elas. Quer a risca? E aí? Será que vai dar certo? O Arthur leva a camisa. É o primeiro trabalho, hein, gente? Vamos lá. Vai dar certo, amor? Vamos ver, né? E eu me responsabilizo. Vamos lá ver, então. Gente, chegou a hora. Giovanni já ajustou. 200 graus aqui, ó. Que é o que tem que fazer. Aí já tá tudo aqui posicionado. E agora vamos! Ai, Jesus, amor. Tem que dar certo. Nossa, se não der certo, o Arthur vai ter um treco. Vamos lá, papai. Ai, meu Deus. E agora tem que esperar ela... 30 segundos. 30 segundos. 2, 3, 2, 1... Ai, a hora. Pera, pera. Agora é o momento. Vai! Ai, que medo! Ele olha primeiro pra ver se deu certo. Agora, quem é que vai tirar daqui? Eu não vou. A cara dele. A gente não querendo. Vai, amor. 1, 2, e... Gente, olha isso! Nossa! Ui, tá quente? Tá quente. É meio quente. Aí já queima o dedo. Olha isso! Tô apaixonada. Gostou do resultado, Mar? Gostei, né? Um pouquinho de trabalho, mas... Fica legal. E agora é só pegar mais prática aí. Ai, que legal! O primeiro trabalho tá bom. E se eu pôr a mão, ele tá molhado? Como que é? Não, agora já. Se eu pôr a mão, ele não acontece nada? Não. Então, vamos lá mostrar a partida. Filho! O quê? Se eu pôr, não acontece nada? Sim, sim. Tá inseguro, Mar? É, eu não sei. Filho! Vou lá chamar ele. Presente pra você? O que é seu presente? O que é? Traz aqui, Fé, pra ele, presente dele. O que é? O que é isso aqui? Ganhar o Hulk. Ganhou o Hulk, né? Ganhou o Hulk. Você queria, minha vida? Papai fez pra você, né? A gente não achou pra comprar, a gente fez. Né? Tá achando o quê? Eu vou virar o Hulk. Olha lá. Deixa eu ver. Não, não vai lá pra mamãe ver, ó. Vem aqui pra mamãe ver. Ô, Hulk, vem aqui. Deixa eu ver. Nossa! Qual que é a próxima que você vai querer? Quebrou tudo. Quebrou tudo. Como é que vai ser a próxima blusa agora? Qual vai ser a próxima blusa? O Hulk ferro. Aê! Parabéns pro papai. Ficou bom? Dá tchau pros amigos, então? Tchau! Pergunte se eles gostaram da sua blusa. Gostaram! Mostra pra eles a sua blusa. Nossa! Tem que ficar em casa. Essa é de passear. Vai ficar bonito passear. Dá pra você passear com ela. Ficar em casa porque... Ele tá falando que é de ficar em casa porque ele não quer tirar. Ah, bonita. Ah, que bonita. Entendi, só não quer tirar. O bigão. Hã? O bigão. Cadê o bigão? O bigão. O bigo. O bigo tá escondido. Nossa, vai ficar muito bonito. Deixa eu ver o bigo. Ele quer mostrar o bigo dele? Tem embaixo aqui. Ah, deixa ele guardadinho aí, então. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like que ajuda muito o nosso canal. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva aqui porque tem várias dicas, maternidade, muita diversão e família. Um grande beijo. Fica com Deus e até o próximo vídeo.